E agora mais uma participação aqui do André Berenguel trazendo pra gente informações sobre Hélio de Oliveira Santos em um trâmite na justiça, uma situação que averiguava possível superfaturamento no hospital Ouro Verde aqui em Campinas quando ele foi levantado, né, Ouro Verde que funcionava apenas como um pronto-socorro por muitas vezes, por muitos anos, né, desde que foi ali levantado, entre aspas, pro Jacob Itar, mas ganhou forma mesmo como hospital, que é hoje na administração Hélio de Oliveira Santos. Eu tive naquela inauguração, inauguração que teve Lula, teve toda aí... Você também tava lá, né? Você tava pela outra. Sim. Tava pela outra. Nesse dia aí eu lembro que Lula disse que queria... Nossa, é muito bonito, gostaria até de ficar internado. Sim. É. E a gente naquele famoso chiqueirinho da imprensa. Isso, e o sonho que se sonha só, se sonha sozinho. Isso foi dito também lá naquele dia. Bom, sem voltar nesse... Vamos voltar no tema, mas voltar nesse ponto, né, da construção aí efetiva do Hospital Ouro Verde. Essa suspeita de fraude na licitação, superfaturamento, o que que aconteceu na justiça agora? E olha, muito tempo a gente tá falando o quê? De dois mil e seis, por aí? De dois mil e seis. Nossa, dois mil e vinte e um, a coisa tá se resolvendo agora, ou sei lá se tá se resolvendo. Pelo menos mais um capítulo. Vamos lá. Vamos nesse capítulo aqui. Exatamente. No capítulo de hoje, o juiz Wagner Rob Gídero, da segunda vara da Fazenda Pública de Campinas, ele julgou improcedente a ação que o Ministério Público havia movido contra o ex-prefeito doutor Hélio, por suposto superfaturamento de dois milhões e trezentos mil reais durante as obras do Hospital Ouro Verde. Como a gente já disse, inclusive a unidade hospitalar aí, essa reforma ampliação, né, foi em junho de dois mil e seis. Na sentença, o juiz ressaltou que nem o prefeito e nem o secretário de saúde, à época, José Francisco Caesaraiva, foram responsáveis pela contratação dos serviços, mas que as falhas da contratação decorreram da conduta do diretor de obras à época. A ação buscava a condenação de responsáveis por ato de improbidade no aditamento do contrato para serviços que deixaram de ser licitados. A prefeitura havia contratado a empresa Chaim Engenharia S.A. por meio de licitação para a realização das obras. Com o andamento das reformas, se percebeu a necessidade da instalação de sistemas de telefonia, de informática, sonorização, entre outros, e que não haviam sido previstos na licitação. Sem que fosse aberta uma nova licitação, a empresa contratada assumiu a execução desses serviços mediante um aditamento no contrato. Essa dispensa de licitação foi reconhecida como regular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atribuindo a responsabilidade do município de Campinas. Quando o hospital ficou pronto, em razão da necessidade de instalação, os serviços foram contratados através de um instrumento de, como eles denominam, reconhecimento de débito, com a justificativa de que o projeto básico não tinha como conter o detalhamento desses serviços. Aí, portanto, o tal reconhecimento de débito acarretou ao município essa dívida de R$ 2.371.000,00, valor que o Ministério Público entendia como resultado do superfaturamento. Na decisão agora, foram julgados improcedentes, portanto, os pedidos em relação ao ex-prefeito doutor Hélio de Oliveira Santos, o ex-secretário de Saúde doutor José Francisco Kersaraiva e a própria empresa Chaimcura Engenharia, que, segundo o juiz, não podem ser responsáveis pelo ato de improbidade.